Riba, mané, couve, é riba! Parque da cor, xilvina, é nóis! E o povo do oró, é nóis! Nesta mesa de bar, vou esquecer as minhas mágoas Não quero saber de tristeza, nesta mesa de bar Eu hoje estou tomando todas, eu hoje vou me embriagar Não importa o que falem de mim, hoje estou de papo pro ar Se bebida foi feita pra beber, a mulher pra nos fazer sofrer Garçom, mais uma cerveja, e vamos comemorar Este dia é tão feliz, nesta mesa de bar Nesta mesa de bar, vou esquecer as minhas mágoas Não quero saber de tristeza, nesta mesa de bar Eu hoje estou tomando todas, eu hoje vou me embriagar Não importa o que falem de mim, hoje estou de papo pro ar Se bebida foi feita pra beber, a mulher pra nos fazer sofrer Garçom, mais uma cerveja, e vamos comemorar Este dia é tão feliz, nesta mesa de bar Eu hoje estou tomando todas, eu hoje estou tomando todas, eu hoje vou me embriagar Como é que está a nossa bucólica Baturité? Uma benção, graças a Deus, tudo em paz por lá, graças a Deus, essa pandemia E a minha colega radialista Maria Lins Maria Lins mandou um abraço bem carinhoso pra você, disse que o seu cantinho está lá no Hotel Del Norte Maria Lins, eu quero agradecer, eu gosto muito dessa serra Eu estou sem tempo, eu ia muito ali há uns 15, 20 anos atrás Aratuba, Pacuti, Mulungu, Baturité, mas quero agradecer a você o convite Qualquer dia eu vou me hospedar aí no seu hotel, passam o final de semana E quem vai pagar é o Cleiton Boris Pronto Ai, se escalar não vai não, mano No dia que você for eu não vou Eu quero ir ficar lá, tranquilo Esse irmão você é da Maria Lins, né? É sim, da Maria Lins Ela não mandou lhe convidar? Aproveita e manda um abraço pra Maria Lins Vai pra lá, dorme sujo Olha aí, olha aí irmão, será que eu não tenho lugar pra ficar lá, hein? Olha aí, dá o jeitinho, dá o jeitinho, dá o jeitinho Esse apelido eu me lembrei, fazia uns 10 anos que eu não me lembrava, hein? Tufo! Na hora, dorme sujo, é o novo, hein? Dorme sujo, aquele menino que não gosta de tomar banho É, é E tem seroto com tudo que ele canta aqui na Tintela Deixamos ele lá do nosso Cearacense e vamos no que a gente tava contando a história Você tem um estúdio lá, você grava muita gente Sim Aliás, a última gravação de estúdio que Genival Santos fez foi lá no seu estúdio, não é verdade? Com certeza, é Frentista Frentista, uma música estourada em todo o Brasil É, acesso, muitos acessos, né? E o Amado Adilson esteve por lá também, não foi? Teve agora em dezembro Meu culpado, Amado Adilson A gente gravou uma música lá Ali, artista, né? É, o grande artista, quero mandar um abraço pra ele Conseguiu juntar as duas gerações É verdade E não deu briga e nem nada Foi demais, esse dia foi uma benção, nossa senhora O estúdio dele é bom porque depois que você grava, aí tem uma mesa lá, farta, tem fava Tem galinha caipira, tem um bocado de coisa lá Vinho Vinho, todo mundo quer ir gravar no estúdio dele O Magno teve lá, né? O Magno Teve? Naquele dia, né? Não lhe deu prejuízo, não? Não, não, não Você conferiu as coisas tudo direitinho Ô Silvino, eu aproveito e mando um abraço bem carinhoso Minha amiga Maria Lins, Renata Abreu O Locutor Morão, gente Toda a galera lá da Lins FM A gente faz o programa aos sábados Gostos O Recife O Recife A Abreu O Locutor Morão Obrigado.